Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje mais um vídeo de rotina da nossa quarentena. Vou mostrar pra vocês agora o que eu tô fazendo. Eu tava aqui na mesa separando os produtos de maquiagem que eu vou colocar no sorteio lá no Instagram, né? Que eu falei pra vocês no vídeo que eu mostrei as minhas caixinhas de beleza. Tô aqui, separei um kit muito legal e vou tá mostrando aqui pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá pra você me seguir. E olha que legal, eu vou fazer esse sorteio em parceria com a minha amiga Carol Sullivan. Ela também recebe caixas de assinatura, então ela também tem muitos produtos e ela vai também estar separando um kit de maquiagem pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês agora o que eu já separei pra esse primeiro kit do nosso sorteio, que vai ser lá no Instagram. Se você ainda não me segue, corre, me siga por lá, que daqui em breve a gente já vai liberar pra vocês, tá bom? E como vocês já sabem, eu tenho muitos produtos que vão sim pra kits de sorteio pra vocês, tá? E eu vou mostrar agora esse que eu separei pra esse primeiro sorteio, tá bom? Então vou começar mostrando pra vocês que separei esses dois kits de pincéis, tá? Separei pra vocês, ó, um kit de pincéis para os olhos e esse kit que é pro rosto. Olha, vem com três pincéis lindos, tudo novinho, nunca nem abri, ó. Também separei, gente, este primer, tá? Ó, também tá novinho, não usei, não mexi nele, tá bom? É um primer dessa marca que é muito, muito boa. Separei também este batom líquido nessa cor aqui, nude, que eu amo muito, eu acho ela linda. E eu separei essa cor porque eu vou também colocar no sorteio pra vocês, nesse kit, este batom líquido da Huda Beauty, que é uma marca muito famosa, gente. É uma das marcas mais famosas de maquiagem, as paletas delas são incríveis, os batons também. Então eu separei esse daqui, que é uma cor roxa, né? E também este nude, né? Porque aí você pode estar usando essa cor aqui, não sei, pra uma ocasião, uma festa à noite, algo assim. E esse aqui, pra vocês estarem usando mais no dia a dia, né? Eu gosto muito de cor assim, e essas cores assim, eu gosto mais quando é uma festa, uma balada, coisas assim. Então eu separei também pra vocês esse nude pra vocês usarem no dia a dia. Olha, ó, vai pra vocês também um rímel, tá? Vai esse rímel. Isso aqui, gente, é uma caneta delineadora, olha só. Uma caneta delineadora, deixa eu colocar aqui direitinho pra não estragar. Pra você fazer o seu delineado gatinho. E também, olha que babado, gente, essa paleta maravilhosa da Urban Decay. Urban Decay, vocês sabem, né? É uma marca maravilhosa. As paletas deles são incríveis, eles fazem muito sucesso, aquelas paletas naked e tudo mais. Então, olha que linda essa paleta, gente. Ela é muito maravilhosa. Olha isso. Tem as cores coringas pra vocês usarem tanto durante o dia ou à noite também. Esses marrons são muito incríveis. Olha, gente, muito linda essa paletinha. E ela tem espelho. Eu amo paleta quando tem espelho, ó. Super prática pra você colocar na necessaire pra viajar. E a última paleta, o último produto desse kit. É aquela paleta maravilhosa que eu mostrei pra vocês no vídeo, gente. Olha isso. É a paleta de contorno e iluminador. Quatro cores de contorno, quatro iluminadores. Olha, que incrível. Ela é enorme. Ela tem esse espelho aqui grandão também. E é muito linda. Ó, linda, linda, linda. Tá aqui a caixinha dela que eu vou embalar agora. Vou mostrar também lá no Instagram, né? Pra galera ver o que vai estar indo no sorteio. Que em breve eu vou liberar lá, tá? E olha, gente, serão duas ganhadoras. Uma do meu kit, uma do kit da Carol. Se você não ganhar, não fica triste. Que eu vou estar sempre fazendo, tá? Como vocês sabem, eu cancelei a caixinha da Ipsy Bag. Porém, eu ainda vou receber da Box Charm. Então, sempre que eu tiver produtos repetidos e tudo mais, eu vou estar separando pra fazer sorteio pra vocês, tá? E olha só, essa paleta aqui, eu também tenho outra dela. Ó, que tá ali, ó. Já veio duas paletas nessas caixinhas de assinatura. E com certeza, aquela dali também, né? E uma próxima oportunidade vai ser pra sortear pra vocês também, tá bom? Então, corram. Já me sigam lá no Instagram, fiquem ligadinhas. Porque assim que eu lançar o sorteio, pra vocês correrem, pra participarem, tá bom? E ganharem este kit de maquiagem. Que eu pensei que tá assim. Eu pensei em montar um kit quase completo pra vocês. Aqui só não tem base e corretivo. Que é uma coisa muito difícil de fazer sorteio. Porque a gente não sabe o tom de pele, né? De cada um. Então, ficaria muito difícil sortear base e corretivo. Mas fora isso, gente. Aqui tá um kit completo de maquiagem, né? Ó. Vai ter o primer. Daí você só vai precisar da tua base. O teu corretivo. Aí depois tem a paletinha aqui de rosto. Bronzer. Contorno, iluminador. A de olhos. Os pincéis. O rímel. A caneta delineadora. E os batons. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do kit. E é isso. Me acompanhem lá no Instagram. E aí? E aí? Você vai rouxar meu câmera. Você vai rouxar meu câmera. Ótimo, beleza. O que é que tá disponível? Tchau. 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 Olha a situação que está atrás desse sofá. Tô boba. O Josh tirou as cartas de Uno que estavam aqui atrás. Olha isso. Que sujeira. Nossa. Olha isso, gente, aqui atrás do sofá. O tapete, olha. O Kuki anda rasgando o papel, gente, escondendo. Não dou conta. Até você, Kuki. Tchau. 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 Acabou de sair da loja. Deu um trabalhão pra lavar esse tapete, gente. Ele, quando tá molhado, ele fica muito pesado. Não pesado pra carregar, mas pesado pra esfregar a vassoura. Ele é muito difícil. Aquele da garagem que eu lavei, super de boa esfregar a vassoura nele. Esse daqui é muito difícil pra esfregar a vassoura. Mas valeu a pena. Pra lavar, eu usei sabão de lavar vasilha, detergente. Coloquei um pouquinho de cloro na água também. E ele ficou assim, gente. Limpinho, parecendo que acabou de sair da loja. Gostei demais. A sala tá aí, toda arrumadinha. E nós estamos montando quebra-cabeça. Começamos ontem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mapa do mundo. Só que, vou falar bem a verdade pra vocês, isso aqui é difícil demais, gente. Esse é muito, muito difícil. Aí teve uma seguidora que ela me deu a dica, né? Falou, Fábio, separa por cores. Mas, acontece que, ó, essa cor, por exemplo, laranjinha tem aqui, tem aqui, verde tem aqui, tem aqui. Gente, a gente fica perdido demais. E aqui, pra gente poder tá lendo, né, os países, as letrinhas são tão pequenininhas pra gente poder procurar ali nas pecinhas. Gente, é muito difícil, muito. E essa parte azul, né, do oceano, que olha, o tanto. Mas, pouco a pouco, a gente vai montando. Ó, as bordas estão prontas. Tem essa beiradinha aqui, ó, que tá, tá indo. Aqui o mapa do Brasil, ó. Ah, o mapa do Brasil foi moleza pra mim. E aí, nós vamos finalizando isso aí. Nicolas e Josh estão estudando lá no quarto. Filipe tá aqui assistindo. Vídeos de videogame, né? Daqui a pouco ele vai estudar um pouquinho também. Cuki tá aí, né, de boa, né? Não vai mais fazer xixi no tapete da mamãe. Porque ele viu que dá muito trabalho pra limpar, pra lavar, né? Então vai, ó. Não vai mais fazer xixi, combinado? Combinado? Ai, gente, eu tô com muito medo dele fazer xixi de novo nesse tapete. Porque, nossa, dá muito trabalho. E pra colocar no lugar também, gente, dá muito trabalho. Só que eu perdi o vídeo que eu gravei pra vocês, gente, tentando esticar ele aqui e tudo, sabe? Mas dá muito trabalho. Aí, ó, debaixo desse tapete, eu tenho esse negócio ali que é um antiderrapante, sabe? E aí você coloca esse antiderrapante e na hora que você vai pro tapete, o antiderrapante embola, tem que colocar ali debaixo um pouco, né? A beiradinha debaixo do sofá. Dá um trabalhão danado. Mas, enfim, o resultado ficou bacana, né? E como eu falei no início do vídeo pra vocês, se vocês querem concorrer a ganhar um kit de maquiagem meu e um da minha amiga Carol Sullivan, corre lá no Instagram, me acompanhe por lá também, porque em breve vai ser lançado o sorteio, tá bom? Então é isso, amor. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha, um beijo, uma semana maravilhosa pra vocês, né? Que hoje é segunda-feira, então estamos aí começando uma semana. E que Deus abençoe muito, proteja todos vocês. Beijo, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!